Se o governo Atolê Hiraknei foi em remata o encontro semanal ao Presidente da República e ao Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PT. Tornando o catete durante o encontro, além de qualia com o orçamento do Estado de Rihongrua Ruanulo, Ruanulo Resenida, no assunto Estado de Emergência, qualia-mos com o setor prioridade do governo União para o orçamento de Rihongrua Ruanulo Resenida. O SEF Executivo explica a prioridade de Sirane Macanesan, agricultura, turismo, educação, no Saúde, Nebeato discute e aconselha o ministro. Agora, o orçamento para 2021, que é a prioridade de Sirane, a receita de votos de Sirane foi em Nadal com o plano de recuperação econômica, a equipa Nebe apresenta, o conselho ministro aprova, então na base do plano de Nebe, o ministério de Sirane se prepara, o programa de atividade para se apresentar o orçamento. A recomendação é a agricultura, o prioridade de agricultura, turismo, saúde, educação, a área errada, não reforma institucional, a área de Lima, se for atenção a uma casa. O orçamento geral do Estado de Rihongrua Ruanulo, governo aprova, e a conselho ministro, e a loron, o ron recencia, fulanzunho, tinangne, o montante bilhão, ida, ponto, ratresing, no governo se apresenta, no Parlamento Nacional, e a loron, se recente, lema, fulanzunho, tinangne. Lolita Cabral, Zéime dos Santos, Dímen. E a loron, se recente, lema, fulanzunho, tinangne. E a loron, se recente, lema, fulanzunho, tinangne, no governo,